Central das eleições 2024, nosso ciclo de entrevistas com os candidatos e candidatas às prefeituras aqui do Vale do Itapocu. Nós estamos com o candidato Jaysson Ehlert, candidato à prefeitura de Jaraguá do Sul. Comigo, os jornalistas Gustavo Luzani, da Rádio 105 FM, e também a Janice Demetrio, da Rádio Jaraguá. Nós teremos aí 20 minutos e o candidato Jaysson Ehlert tem até 20 minutos para responder até 20 perguntas. A parceria com a Uiart e os nossos patrocinadores aqui no Central, na Central das eleições. Lembrando também que nós vamos orientar e informar o candidato quando faltar um minuto para suas considerações finais. E o cronômetro vai ser disparado a partir da primeira questão. Jaysson Ehlert nasceu em 11 de abril de 1977, grau de instrução superior incompleto em gestão de processos e pessoas. E também é técnico em construção mecânica pelo Instituto Federal de Santa Catarina. A partir de agora, iniciamos já com a entrevista e já com a primeira pergunta. Obrigado pela sua presença, candidato Jaysson Ehlert, seja bem-vindo. E por que o senhor se candidatou a prefeito de Jaraguá do Sul? Bom dia a todos os ouvintes, né? Agradeço aí a Rádio Jaraguá, Jovem Pan, a 105 aí por esse momento, né? Abri os microfones aí para não estar falando sobre um pouco da nossa vida, né? Por que eu me candidatei como prefeito? Trabalhei 14 anos na WEG, sou analista de processos mecânicos. E vendo... Quando eu saí da WEG, comecei a trabalhar com assessoria. E nas horas vagas eu faço o que eu mais gosto, né? Provavelmente algum de vocês já andaram comigo, trabalho de Uber, nas minhas horas vagas. E nessas minhas andanças de Uber eu comecei a ver o que estava acontecendo dentro de Jaraguá do Sul, as obras e tal. Então, começo a analisá-las de uma outra forma, de uma forma mais administrativa, conforme uma gestão não pública, sim uma gestão empresarial. E quando eu comecei a ver algumas obras e questionar algumas pessoas que estavam dentro da gestão na época, lá em 2016, 2017, 2018, eles simplesmente falaram, montam um time e vêm para a eleição. E nós montamos esse time e viemos para a eleição. Então, por isso que nós estamos aqui, para fazer o diferencial e fazer com que Jaraguá do Sul tenha mais, faça mais com menos. E hoje o que nós estamos vendo na gestão pública não é só Jaraguá do Sul, não é uma característica de Jaraguá do Sul, mas é no geral, faça menos com mais. Ou seja, você faz menos obras e gasta mais. E nós vamos fazer essa inversão. Por isso que eu me candidatei como candidato a prefeito de Jaraguá do Sul. Jairson, você praticamente já respondeu a pergunta, mas gostaria que você acrescentasse mais informações com relação à sua experiência profissional, tanto na área privada como também na área pública. Então, como eu sou formado em gestão de processos e pessoas, trabalhei 14 anos na WEG, nós davamos suporte para sete filiais no mundo, era Espanha, Portugal, México, África do Sul. Então, todos os procedimentos, todos os produtos criados dentro da WEG Automação, painéis de 2010 a 2017, todos eles têm minha liberação. Então, todos eles já têm minha assinatura. O que a WEG preza muito é fazer mais com menos. E esse foi um dos motivos que, quando eu saí e vi, eu me sinto preparado, extremamente preparado para montar isso. O que hoje eu vejo em Jaraguá do Sul? Volta uma equipe técnica à frente da prefeitura. O candidato Jaysson, quem é o seu vice? O meu vice é o Carlos Nilsson, é um morador da Barra, bem conhecido, atuante nas associações de moradores do bairro da Barra do Rio Seiro ali. Ele é uma pessoa simples, comum, que nem eu sou assim, não tem muito. Mas é uma pessoa bem atuante, ele tem uma visão, ele tem uma visão diferenciada para a gestão pública. É aquilo que eu acabei de falar, fazer mais com menos. Jaysson Wehler, professor, é jaraguaense, trabalhou vários anos na WEG, como o senhor disse. E, na sua opinião, e para o senhor, o que é mais importante para Jaraguá do Sul? Hoje, hoje a saúde, a saúde de Jaraguá do Sul, hoje ela está bem complicada. Então, nós estamos com o caso aí de uma amiga nossa que está na UTI. A chance de sobrevida dela é quase zero, entrou sábado na UTI. E tudo indica que foi negligência médica. Então, tem mais motivos que levam nós a crer. E o dia a dia eu levo, então, quando eu levo uma mãezinha, ela entra dentro do carro, ela diz assim para ti, eu estou dois anos aguardando um médico. Ela mora em Santa Luzia, essa mãezinha. Eu estou dois anos aguardando um médico especialista, porque meu filho é autista. E o filho se batendo dentro do carro, não tem o que fazer. São essas situações que a gente anda nos bairros mais retirados e a área central é um pouco mais diferenciada, a gente vê. E essas situações que nos levam a colocar o nome à disposição para fazer o diferencial dentro de Jaraguá do Sul. Eu creio, eu creio, no meu entendimento, que o que está sendo feito não é uma questão de que o prefeito quer que seja feito dessa forma. Então, eu acho que ele está sendo meio que manipulado nessa situação. Então, por isso que nós coloquei o nosso nome à disposição. A nossa equipe vai ser toda técnica. Então, na área da saúde, nós tivemos um secretário que passou, ele não era um cara especialista na área. E essa foi uma das, provavelmente, das causas onde que a saúde de Jaraguá do Sul desandou. Bom, candidato, agora a gente vai partir para algumas áreas importantes para o município. Vamos dividir as perguntas por áreas. E uma das áreas que o senhor já acabou de comentar, que é a saúde. Que, na visão do senhor, é um assunto aí, um dos mais importantes, prioridade para Jaraguá do Sul. Caso eleito, quais são os planos do senhor? O que o senhor pretende fazer, então, para mudar, para melhorar? A questão da saúde são as UPAs, né? Em 2014, foi prometida a UPA aí para o povo de Jaraguá do Sul. Na época, não tinha pretensão nenhuma, não era filiada a nenhum partido ainda. Trabalhava na WEG ainda, na época. Então, bateram fotos lá no bairro Água Verde. Bateram fotos tudo lá, que iam entregar a UPA e tal. E já se passaram dez anos, essa UPA não foi entregue. Agora, se vocês passarem lá, vocês vão ver lá. Tem umas cabaninhas lá. Fui conversar com aquele povo, entendeu por que eles estão ali. Eles estão aguardando um deles, uma daquelas pessoas, são da tribo Guarani, do Mato Grosso. E um deles, na passagem aqui, passou mal, teve um AVC e está aguardando atendimento. Eles estão ali seis, sete meses já aguardando. Então, eles estão com os documentos, tudo lá. Então, tu vê que não tem um andamento no negócio, é tudo meio amarrado. Então, nós temos que fazer rapidamente, é contratação de médicos técnicos. Hoje, nossos médicos, muitos, quando tu chega no posto de saúde, eles vão olhar no Google para ver qual que é o remédio e qual que é a dosagem que tu tem que dar para a criança ou para um adulto. Isso é, no meu ponto de vista, inadmissível. Então, o que falta é uma equipe técnica à frente de todas as secretarias, principalmente a saúde. A saúde é fundamental em Jair Guarani. E agora, falando sobre a educação, o que o seu plano de governo contempla para a área da educação? Então, na educação, nós vamos buscar colocar creches de três turnos. Antigamente, nos anos 90, se não me falha a memória, não me lembro qual que era o prefeito, se era o seu Ivo Coneldo Valvasio, eles ganharam o prêmio da ONU. A primeira cidade do Brasil foi Jaraguá do Sul, que ganhou o prêmio, que tinha três turnos das creches. Então, a mãezinha deixava quatro horas da manhã lá, duas horas, quando ela saía da empresa, ela voltava para casa com o filho. Então, tinha o primeiro turno, horário normal e o segundo turno. A creche abria às quatro da manhã e fechava à meia-noite. No mínimo, hoje, Jaraguá do Sul precisa de três creches. Aí, vamos fazer escolas em período integral, mais creches. Hoje, está sendo entregue uma creche na Figueira Grande, bonita. Parabéns para o prefeito, ficou bonita mesmo. Só que é uma área que é alagável. Então, qual que foi o critério de colocar aquela creche ali? E tu dê o pai e a mãe que vai ali e coloca uma criança ali, como é que ele vai até na VEG, até na Marissal? A creche ficou deslocada. Então, ela teria que estar próxima das grandes empresas. Então, uma creche dessa próxima à VEG, próxima à Marissal, outra próxima à Malvo. As grandes empresas, os grandes núcleos que nós temos. Jairson, no seu plano de governo, o que contempla sobre a assistência social aqui para Jaraguá do Sul? Então, a assistência social, eu olho... A assistência social é um grande aglomerado de coisas. A primeira coisa é, hoje, pegar as pessoas que estão vindo de fora, de várias áreas. Outros países estão vindo para Jaraguá do Sul. Foi feita uma propaganda gigante de Jaraguá do Sul. Porém, você não dá condições de residência. Os hospitais estão superlotados, os postos de saúde sem médico. Então, em contrapartida, o que o poder privado fez e fez a cidade crescer, o poder público não acompanhou. E o poder público tem que acompanhar sempre o poder privado. Senão, nós corremos o risco de entrar em um colapso gigante. Então, o que nós temos que fazer? Trazer novas indústrias para tentar elevar o salário do colaborador. Porque, hoje, a gente vê uma ação, talvez não intencional, dos empresários. Mas, nós estamos mais de 20 anos sem entrar em uma grande empresa de Jaraguá do Sul. A BMW era para ter entrado em Jaraguá do Sul e não entrou por quê? Não foi liberada. Então, nós temos que trazer essas empresas grandes. Nós temos onde obra qualificada. Nós temos que buscar tanta gente de fora. Nós temos grandes pessoas, grandes pensadores aqui dentro de Jaraguá do Sul. Temos faculdades, temos cursos, universidades e por aí vai. Candidato, falando agora sobre planejamento, urbanismo e obras. Quais são os seus planos? O que consta no seu plano de governo, caso eleito? Então, planejamento e urbanismo. Esse é um setor, novamente, o poder público não acompanhou. Se nós pegarmos nos últimos 10 anos, foram feitos só quatro pontos em Jaraguá do Sul. Se nós olharmos, Jaraguá do Sul tem três cadeias de montanha e dois grandes rios. O que você tem que fazer? Outro vai fazer túnel e outro vai fazer pontes. Nós temos mais um, que eu não vejo como agravante, mas a grande maioria fala que é agravante. O trilho de trem. O trilho de trem está há mais de 100 anos. Se não, o trilho de trem em Jaraguá do Sul não é o que é hoje. Então, o que nós temos que fazer? Fazer elevados. Nós temos que sair na frente. E, se tirar o trem de carga, que é um... Nós vamos dar continuidade nesse projeto, realmente, tirar o trem de carga iria sensacional. Mas, mantém o trilho e coloque a LVT. Nós podemos sair de Curupá até Guaramirim, quem sabe até São Chico, com LVT. Quem é das antigas aí de Jaraguá do Sul, eu sou natural de Jaraguá do Sul, vai lembrar da... Nós tínhamos a... Não era Maria Fumaça, era outro nome ali. A Litorina. A Litorina saía de Jaraguá do Sul, saía de manhã e, à noite, ela retornava de Joinville. Então, tu começa a tirar carros da Lua. Outra coisa, todos os candidatos que eu escuto falar, estão falando, programa de rádio, tudo. Eles falam, tem que diminuir carros, tem que diminuir não, tem que aumentar. Tem que deixar o povo. O povo quer consumir, quer ter mais carros, quer ter três, quatro carros em casa. Deixa que tenha, mas dê condições à iniciativa pública. Novas prontas, novas vias, novos elevados. Então, em Jaraguá do Sul, ela começa a pensar pequeno e não pensar grande. Candidato, quais as propostas que o senhor tem para a atividade rural, desenvolvimento da atividade rural aqui em Jaraguá do Sul e, principalmente, para a manutenção das famílias na agricultura? Então, esse é um dos projetos, hoje foi, nos anos 90, se não me falha a memória, foi tombado o bairro Rio da Luz, pegar o bairro Rio da Luz como exemplo. Então, foi tombado o bairro, mas não deu condições do povo daquela localidade ali se desenvolver. O que tem que ser feito, do meu ponto de vista, nós vamos fazer isso. Hoje, nós temos os pavilhões de eventos, que era, antigamente, era dos agricultores, que era a antiga Salvita. Ele tem que voltar, tem que ser criado ali no pavilhão A, cria um mercado municipal. Mas, esse mercado municipal, hoje, nós somos um mercado municipal nosso aqui, que está sendo reformado no centro, a maioria dos produtos são de fora de Jaraguá do Sul. Tu não contempla o agricultor de Jaraguá do Sul. Então, vamos contemplar o agricultor de Jaraguá do Sul. Vamos dar incentivo para ele. Vamos comprar parte do que ele produz e colocar na merenda escolar. Então, começa a incentivar ele. A mãezinha lá, que faz o crochê, faz o tricô lá, faz as toalhinhas para enxugar louças, material assim, padinho, pode vender também no mercado municipal. Então, vamos incentivar esse povo. A parte de produtos agrícolas concentra tudo ali. E, hoje, o nosso agro é forte ainda. Se pegar o bairro Rio da Luz, nós tínhamos, se não me falha a memória, eram três abatedouros lá. Hoje, não tem mais nenhum. Então, qual é o incentivo que eu dou para o pequeno agricultor para ele ficar em casa? Não dou incentivo nenhum. Eu tenho amigos lá no Rio da Luz, até sábado eu estava na casa deles. Eu disse, se tu tivesse oportunidade de ficar em casa e não sair daqui de Jaraguá para trabalhar em Pomerode, tu ficaria em casa? Eu disse, claro que eu ficaria. Por que eu vou trabalhar fora se eu tenho a terra aqui para produzir tudo? Só que eu não consigo sobreviver? Da terra eu não consigo hoje, porque não tem incentivo. Candidato Jairson Weyler, nós já chegamos ao minuto 14 aqui da entrevista e vamos entrar na 11ª pergunta. E é sobre o meio ambiente. Qual o seu pensamento, seu planejamento para o meio ambiente em Jaraguá do Sul? Então, a questão do meio ambiente, eu estive olhando os mapas do Geo... No portal da Geo-Referência, vários mapas lá, a questão de cheias. Na Jaraguá do Sul, nós temos que tomar um cuidado gigante. Nós não podemos cair no mesmo erro que caiu o Rio Grande do Sul. E nós estamos nesse caminho. Hoje, se nós olharmos lá, a Via Verde, eu nasci na Ilha da Figueira. Meu pai nasceu na Ilha da Figueira, meu avô foi um dos primeiros moradores da Ilha da Figueira. Se eu pegar ali, onde é a Via Verde, onde tem três galpões grandes, de duas empresas, tem um de uma grande rede de supermercado, não sei se eu posso falar o nome da rede aqui, mas pegar aqueles três galpões ali, é tudo ateiro. Onde que vai aquela água aqui, ali, antigamente? Se vocês pegarem na frente do mercado, onde que era o antigo mercado, Casa Mills, que brasão ali, tem uma casa antiga, amarela, aquela casa é uma referência para todos os próximos prefeitos de Jaraguá do Sul. Aquela casa, meu pai nasceu em 1950. Em 1954, a enchente, ela chegou no segundo degrau. Água ali. Então, em José Teodoro Ribeiro, ali fica tudo mais d'água. Então, dizer que aquilo ali foi preparado, não foi. Isso ali é uma falácia que falam. Mas, enfim, o que tem que ser preparado? Nós temos que tomar um cuidado. Hoje, nós pegarmos ali no João Pessoa, tem um conjunto de galpões ali industrial, que foram construídos, se não me engano, são 18 galpões. Ali é todo lugar que vai cheia. Mas, os caras ergueram o terreno. Onde que vai essa água depois? Então, nós estamos cometendo o mesmo erro que foi cometido no Rio Grande do Sul. Onde que ia a água? Os caras estão ateirando. E tem pessoas aí, eu conheço uma senhora de 80 anos, ela mora há 55 anos na mesma casa, foi multada, porque o Ribeirão, até na cozinha dela, dá menos de 15 metros. Só que essa casa tem 55 anos. Então, como é que eu vou multar ela? E daí você vê outros grandes empreendimentos de Jaraguá do Sul sendo construídos dentro da margem do rio, que não mantém os 30 metros de afastamento. Mas, aquela senhora, como ela não tem conhecimento, ela não tem um poder aquisitivo, eles pegam e multam ela, porque agora ela vai ter que recorrer e tal. Segundo o que ela me passou, já vale a pena entregar o terreno para não pagar mais multa. Candidato, vamos falar agora sobre saneamento básico. Quais são os seus planos para melhorar e ampliar o abastecimento de água, a coleta e tratamento de esgoto, e também a coleta e destino do lixo urbano e rural em Jaraguá do Sul? Então, a questão do saneamento básico, nós vamos rever, tem algumas situações, pegar a Via Verde, ali ficou tudo bonito, é lindo, o problema é quando dá uma enchente, mas ficou bonito. Só que tem aquelas, tem a Vila Gastronômica, tudo ali, aquele tratamento que tem da Samadhi, que é urgente dali. Não tem o odor que dali é insuportável, tem horas. Então, você tem que rever toda essa situação, tudo que foi feito até hoje tem que rever, rever as taxas. Então, hoje, você paga a taxa do esgoto, taxa da água, taxa administrativa do esgoto, taxa administrativa da água. Eu nunca tinha visto isso, mas, enfim, em Jaraguá acontece. Se pegar as cidades próximas, não acontece isso. Então, essa é a revista, tudo o que foi feito, colocar pessoas técnicas aí, buscar o que tem de tecnologia no mundo. A questão de prevenção de cheias, falam tanto em cidade esponja, hoje estão construindo um novo empreendimento ali na Via Verde, por que não se faz já com o próprio poder público, ajudar o empreendedor com o projeto, alguma situação assim, ver o que dá para ser feito. Já faz alas subterânticas, no Japão é feito isso. As grandes avenidas, você tem galerias debaixo, encheu de água, quando abaixa a água, você pega aquela água que está armazenada na galeria e faz a limpeza. Então, nós temos que rever toda essa situação. E sobre o transporte público, alguma previsão de investimentos? Com certeza, nós temos que fazer, é urgente o nosso terminal urbano do Centro. Quem usa, quem faz uso do terminal, sabe como é que funciona. O dia de chuva, tu fica molhado, o dia de que tem um sol forte ali, tu fica torrado lá. Então, esse aí é o terminal urbano do Centro Aulíde. Bom, nós chegamos agora ao minuto 19. Então, o senhor tem 45 segundos para as suas considerações. Bom, novamente, agradecer a 105, a Jovem Pan, a nossa querida e amada Gerardo de Jaraguá. E agradecer ao público aí, aos ouvintes aí, e pedir que dê um voto de confiança, né? Dê um voto de confiança aí para um jaraguaense, um filho de Jaraguá, neto de Jaraguá, para dia 6, votar aí no 28, que nós vamos refazer toda a Jaraguá do Sul. Forte abraço e agradeço. Obrigado ao candidato Jaysson Ehler, do PRTB, que esteve conosco, e agradecimento a você que está acompanhando aqui a Central das Eleições 2024. Jaysson Ehler, do PRTB, e agradeço a você que está acompanhando aqui 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 Obrigado.